Maite Proença fala sobre ser avó pela primeira vez, é muito mágico, Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. Maite Proença comentou sobre a sensação de ser avó. Respondendo perguntas dos fãs, a atriz de 63 anos falou da relação com a neta Manuela, que nasceu em julho de 2020. É muito mágico. Sabe quando você fica olhando para uma lareira com fogo? Você pode ficar olhando aquilo por horas e horas e não cansa. Pois então, multiplica por um milhão. E aí, você vai ver a Manuela, comentou no conteúdo publicado nos stories do Instagram. A maior parte das pessoas acha que a Manuela se parece com a Maria, Marinho, filha de Maite, mas eu acho que ela se parece com o pai dela, Anderson Schaeber, opinou a artista na sequência de conteúdos. Ao responder outra questão, Maite destaca que não vê problemas em se relacionar com pessoas mais novas. Meu último namorado era mais jovem. Não tenho nenhum preconceito nessa área, explicou. Com o tempo, as rugas são inevitáveis. O corpo vai ficando mole. São dores por todas as partes. A única coisa que traz vigor é a saúde, analisou ao falar sobre como encarar o envelhecimento. Na última terça-feira, 2, Maite Proença também esclareceu dúvidas dos seguidores por meio dos stories do Instagram. A atriz contou aos fãs que está solteira e relembrou ensaios em que posou no... Receba as notícias e informações mais abrangentes. Se vocês gostaram do conteúdo, deixe o seu joinha, para fortalecer o canal. E também se inscreva no canal, no botão logo abaixo. E também se inscreva no canal, no botão logo abaixo.